O imam al-Rahim, alhamdulillah, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. O imam al-Bukhari citou o hadith no livro da abolição, o kitab al-Ozhu, dizendo sobre Abdullah ibn Abbas, o companheiro do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que ele aboliu-se, lavou o rosto primeiro, pegou um punhado de água, lavou a boca e o nariz, aspirou a água no nariz, colocou na boca e aspirou no nariz e depois ele tirou. Em seguida pegou um punhado de água e fez assim, juntamente a outra mão, e lavou o seu rosto com as duas mãos. O imam al-Bukhari quis citar esse hadith nesse local, para mostrar para nós que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ele lavou o rosto com as duas mãos. Sendo que tem outro hadith do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que ele lavou o rosto com uma mão só. E alguns ulema disseram que para lavar o rosto deve ser lavado com uma mão só. Os detalhes que os companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, passaram para nós, para que a pessoa siga exatamente aquilo que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fazia no uzu, na oração e nas demais questões da adoração. E eles não passavam nenhum detalhe a mais do que era feito pelo profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. O imam al-Bukhari citou esse hadith aqui para mostrar para nós que o profeta Muhammad, que a paz seja com ele, também ele lavou o seu rosto com as duas mãos, e não somente que uma. Então ele disse aqui, que tem outro hadith que dizia que o profeta Muhammad, ele lavava com uma mão só. Com certeza aquele hadith nos mostra que quando o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, jogava água numa mão, ele lavava com a outra mão um rosto. Agora, esse hadith, Abdullah ibn Abbas, ele mostra para nós que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, da maneira que Abdullah ibn Abbas passou para nós, ele colocou a água numa mão e depois a juntou dessa maneira. Então com as duas mãos, ele lavou o seu rosto com as duas mãos, abrangendo todo o rosto. E juntou a outra mão e lavou o seu rosto com as duas mãos. Então esse é o detalhe que o imam al-Bukhari queria colocar para nós aqui, que pode ser lavado o rosto com as duas mãos, na maneira que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fez como poderia também ser lavado o rosto com uma mão só. Em seguida, pegou um punhado de água e lavou o seu braço direito. E pegou outro punhado de água e lavou o seu braço esquerdo. Em seguida, passou a mão molhada na cabeça. Em seguida, pegou um punhado de água e jogou sobre o seu pé direito e até lavá-lo. Então ele jogou e lavou todo o pé direito. E pegou outro punhado de água e fez o mesmo com o pé esquerdo. E depois disse, Abdullah ibn Abbas, eu vi o mensageiro de Allah, que a paz deseja com ele, abluir dessa maneira. Esse hadith nos mostra, como nós falamos, uma questão importante. O imam al-Bukhari lhe citou para mostrar que lavamos o rosto com as duas mãos. Só que o hadith em geral nos mostra um tipo de ablução que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, fazia, que seria o mínimo. Nós falamos que tem o mínimo e tem aquilo que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nos incentivou para lavarmos as partes, tipo o rosto três vezes, as mãos três vezes, o pé três vezes, os pés. E passar a mão molhada na cabeça, uma vez só e nas orelhas. Agora, onde deve ser lavado, o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lavava três vezes. Nesse hadith ele mostra para nós que ele lavou o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, uma vez, uma vez. E nós falamos que podemos lavar essas partes uma vez, uma vez, na condição que a água abranja toda a parte, tipo a mão, da ponta do dedo junto com o cotovelo. Então, tudo isso deve ser lavado e não pode ser deixado nada. Então, o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nesse hadith, como mostrou Abdullah ibn Abbas, ele lavou uma vez. O rosto também, ele lavou uma vez. Os pés, ele lavou uma vez. Na condição que, essa vez que todo órgão deve ser lavado e deve chegar a água nele. E não de passar a mão molhada. Não, lavar é uma coisa e passar a mão molhada é outra coisa. Passar a mão molhada somente na cabeça e nas orelhas. Agora, nas demais, tem que lavar e lavar é você deixar com que a água saia, nem que se pingar três pingos em água. Isso é lavar, é você passar a água lavando e que a água deve escorrer. Deve correr no órgão. Aqui, as pessoas podem perguntar. O punhado que o Abdullah ibn Abbas, ele pegou e mostrou para nós que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ele tinha feito isso. Esse punhado, ele dava para lavar essas partes. Os ulamais disseram que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, o mínimo que ele usou de água para fazer, o mínimo de ablução, foi menos que um litro. Uma medida chamada al-mud. Al-mud é mais ou menos um litro ou um pouquinho a menos. E eles disseram, não é toda vez que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, somente usava o mud. Às vezes, ou na maioria das vezes, ele usava isso. Mas o importante é você usar a água até que abranje as partes que devem ser lavadas. E não usar exatamente aquela medida. E você chega a não deixar algumas partes dos seus órgãos não serem lavados. Então, você tem que lavar totalmente o órgão que você lava, sem deixar nem um lugar, nem que se for o mínimo. E o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ele nos ensina para que a gente não exagere no gasto d'água. Isso nos ensina que a pessoa não pode exagerar. E no mínimo que você lave. Agora, você pode usar um pouco a mais do que um litro, dois litros. O importante é que você abranja. E os ulema, eles disseram, também a pessoa, se estiver num rio, ele não pode exagerar no uso d'água. E se ele estiver com pouca água, ele não pode deixar faltar nada daquilo que ele vai lavar, sem ser lavado. Porque se ele deixar alguma parte, então a abulução dele não será aceita. E assim, a oração dele também não será aceita por ter deixado alguma parte da abulução. Esperamos que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nos ensine aqui, e nos beneficia nesse mundo e em outro mundo. sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin